Não existe pecado do lado de baixo do ecuador Vamos fazer um pecado rasgado, suado, a todo vapor Me deixa ser teu escracho, capacho, teu cacho, um riacho de amor Quando é lição de escolar, pode aí, sai de baixo, porque eu sou professor Deixa a tristeza pra lá, vem comer no jantar, sarapa teu caruru, do cupi, tacacá Vê se me usa, me abusa, lambuza, que a tua cafusa não pode esperar Deixa a tristeza pra lá, vem comer no jantar, sarapa teu caruru, do cupi, tacacá Vê se me esgota, me bota na mesa, que a tua holandesa não pode esperar